Oi guris e guris, tudo bom? Minha caixinha da Avon da campanha 15, tá? É uma caixinha bem pequenininha, não veio faltando nada, eu fiz um pedido mínimo, tá? E aí eu já abri aqui, pra facilitar pra nós, e eu pedi então mais um sabonete íntimo, aqui em casa se usa muito sabonete íntimo, tá? Então pedi mais um sabonete íntimo, pedi essa máscara que é a minha preferida, é a máscara que eu amo, ela estava em promoção, em uma promoção muito boa, comprei três unidades, é aquela neonzinha, gosto bastante do efeito que ela dá, de volume, olha, ela é fantástica, tá? Então pedi três, e aí essa aqui também tava em promoção, que é aquela cor de rosa, mudou a embalagem, que eu gosto bastante também, inclusive tem vídeo no canal dela, tem batalha com ela também, adoro, comprei duas, e comprei os batons novos, guris, as novas cores do batom matte da Colortrend, o que que acontece? São cinco novas cores, tá? Eu comprei quatro e não percebi que tava faltando uma, por que que eu não percebi? Porque eu coloquei duas do pêssego lovers, mas coloquei de propósito mesmo, pra ficar esse pêssego pra minha pronta entrega, porque eu achei ele muito bonito, e então ficou faltando o vermelho pleno, tá, guris? Eu já andei passando, com certeza, né? Já experimentei eles, ó, esse aqui é o pêssego lovers, opa, eu tô totalmente fora do foco aqui pra vocês, né? Esse aqui é o pêssego lovers, tá? Ó, esse, daí aqui eu tenho o 100% rosa, eu achei estranho esse nome, mas agora falando assim, não tá estranho, 100% rosa, vou fazer resenha pra vocês logo, logo já tá no canal, tá? Esse aqui é o roxo púrpura, bonito, ô, mas que eu tô fora de foco, roxo púrpura, ó, roxo púrpura, e aqui é o bombom trufado, que coisa mais linda que eu achei esse bombom trufado, olha que lindo, tá? Ó, então essas são as quatro cores que eu pedi dos batons, vou fazer resenha pra vocês, tá, gurias? Aguardem que logo, logo já tá aí, e esse foi o meu pedido, então, se gostaram, não esqueçam do like, inscrevam-se no canal, e até o próximo vídeo!